Eu sei que eu não sou boa que nem o Google e me desculpa por sempre ser devagar E eu sei que os meus resultados não são tão detalhados Mas eu fiz esse presente pra você Por favor, me dá uma chance Recompensas do Bing Eu não quero esse lixo Desculpa Você é horrível, pare de ser tão pegajosa Me desculpa Você já devia ter sido descontinuada Você é um mecanismo de busca horrível Todo mundo te odeia Só para, sério Me desculpa Me desculpa Por que você sempre usa o Bing? É uma ferramenta de busca péssima Me desculpa, senhor Ah, baixa o Google Chrome, vai Sim, senhor Internet Explore Se você quiser usar o Google, tudo bem Não fala isso Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te acompanhar Eu nunca vou te 그래서